Como recuperar a conta do Google sem telefone e senha, passo a passo no Consumidor Gov 2022. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal, o tutor Souza. Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, inscreva-se aí. Eu falo aqui muito sobre recuperar a conta do Google. Hoje, pelo site Consumidor Gov, algumas dicas aí que muita gente está em dúvida. Já quero pedir a você que assista aí até o final. Não perca nenhum segundo deste vídeo. Deixe like aí. Se não for inscrito, inscreva-se também e vamos para o vídeo. Bom pessoal, para fazer esse procedimento de recuperação da sua conta do Google através do site gov.br, você tem que fazer o cadastro. Qualquer coisa tem um vídeo aí no canal, vocês acompanhem aí. Mas se você já está na etapa mais avançada, já tem esse cadastro, segue passo a passo, ok? Vou clicar aqui no aplicativo que eu já tenho ele aqui. Agora eu vou clicar em entrar com gov.br. O sistema unificou, então está tudo em um só, né? Clica aqui no navegador. Aguarda abrir. E agora aqui a gente vai colocar o nosso CPF e continuar. Pede uma senha aqui, né? Você coloca a sua senha aqui. Clica em entrar. Aguarda abrir. E aqui no campo de buscas, você já com a sua conta já no nível prata ou ouro, né? Também tem o vídeo, no próprio vídeo anterior aí, né? Já está explicando. O vídeo anterior referente à recuperação de conta, né? Então, você vai digitar aqui, ó. Consumidor gov. Avança. Vem essas buscas de resultados, certo? E a opção que você vai escolher é a segunda aqui, ó. Reclamar contra serviço ou produto ou empresas privadas traz consumidor gov. É onde você vai escolher. Mais uma vez aqui no navegador. Aguarda. Você clica em iniciar. Aguardando abrir aqui. Aqui, se você tentar fazer aqui pelo celular, você não consegue. Fica estático, né? Então, você vem aqui nos três pontinhos, canto superior à direita. Passa para computador ou versão para desktop. Para você aparecer assim. Aqui, a gente vai digitar o Google. Pode ver que está cadastrado o que apareceu aqui, né? E aqui, é muito importante vocês prestarem atenção aqui, ó. Que aqui, é umas métricas. Falando do total de reclamações finalizadas. Que é 1.454 nesse momento, né? E o índice de solução. Então, vocês olhem para ver todas essas métricas que são importantes. No final do procedimento, quando você conseguir recuperar a sua conta. Aí, você vai entrar para esse índice aqui. Você avaliando. Ok? Então, agora aqui, nesse momento, nós vamos clicar aqui em cima. Entrar com gov.pr. Em cima, no canto superior à direita. E agora, sim, a gente começa a fazer a nossa reclamação. Clica aqui em nova reclamação. Aqui em cima, você põe o nome da empresa Google, né? Certo? Coloquei aqui Google. Já apareceu aqui. E marca sim. Aí, abre esse campo de descrição aqui, ó. Informe como foi o seu contato com a empresa. Indique número de protocolo, caso possua. Então, você vai fazer o quê? Tentei recuperar pelo suporte do Google. Mas, não deu certo. Ok? Coloca desse jeitinho aqui. Aqui, onde está, selecionar. Um zoom para vocês lerem aí, ó. Como comprou ou contratou. Está vendo? Você clica aqui na setinha aqui, ó. Vai aparecer todas essas opções. Você pode estar utilizando essa aqui, ó. Não comprei. Traz. Barra. Contratei. Marquei essa aqui. Agora, vamos para aqui. Área, né? Você vai clicar aqui. Você vai colocar demais serviços. Em assunto, você vai colocar a única opção que tem aqui, que é internet, provedor, hospedagem, aplicativo, stream, jogos, etc. Aqui, em problema, você vai clicar aqui. Vai descer a barra de rolagem. E você vai nessa opção aqui, ó. Antes, penúltima. Dificuldade para alterar. Ativar serviço. Você marca essa aqui. Tá certo? E nessa outra aqui, ó. Deixa eu ver. Está tudo preenchido. Sempre dá uma verificada se você preencheu tudo corretamente, ok? Nesse campo aqui, ó. Código assinante barra login. Você deixa em branco. Leia todo esse texto aqui. Que é muito importante. Nesse primeiro campo, você vai informar o que fez você perder o acesso à sua conta. Se você perdeu o seu telefone e agora não lembra mais da senha. Vai explicando, mas com informações verídicas, né? O que está fazendo, você não está conseguindo ter acesso à sua conta. Você faz um relato aí, ok? Nesse próximo campo aqui, o segundo, você vai explicar o que você sabe da sua conta, né? Geralmente, a gente sabe só o e-mail mesmo, né? Então, você vai explicar o que você sabe, ok? Mas lembrando, sempre dá uma olhada aqui, porque você, em momento nenhum, pode estar inserindo, nesse momento dessa reclamação, informações pessoais, dados cadastrais, senha, e-mail. Você só vai falar se sabe, ok? Você coloca, se sabe também o dispositivo que você era conectado, tablet, celular. Você coloca nesse momento aí, nesse espaço, ok? Dá uma confirmada, se está tudo correto. Após você fazer tudo isso, você vai clicar aqui em avançar e depois em confirmar, ok? E nesse momento, a sua reclamação já foi feita, né? Então, você vai observar que vai gerar um protocolo. Ali, você clicando em protocolo e detalhes, você vai acompanhando por ali o andamento da sua reclamação. O primeiro momento é o consumidor Gov, né? Que vai entrar em contato com você, dizendo que recebeu a reclamação. No segundo momento, pode ser que demore algum tempo, né? Vai chegar um link para você fazer um passo a passo de recuperação pelo suporte do Google mesmo. Mas, porém, você vai ter que seguir essas etapas. Você nunca coloca a senha. No próprio e-mail que você receber, você vai ver que vai ter a orientação. Mas eu estou antecipando aqui para você. Você vai abrir o Google Chrome, né? Através desse link, você copia esse link, joga no Google Chrome, certo? Aí, você vai abrir o passo a passo, aonde você vai colocar o seu e-mail, vai clicar em próximo. E, momento nenhum, você coloca o que está pedindo ali, senha, nada disso. Você vai clicar em tentar de outro jeito. Depois, não estou com o meu smartphone. Depois que você clicou em não estou com o meu smartphone, vai exibir uma tela pedindo para você informar um e-mail para o Google entrar em contato com você posteriormente. Você informa esse e-mail, clica em próximo, vai chegar um código. Você copia esse código, vai inserir aonde está pedindo para você inserir o código. Quando você copiou o código lá no e-mail, inseriu o código, aonde está pedindo, e clicou em próximo, vai aparecer uma frase bem assim, né? Que isso aí está até no texto, né? Não conseguimos identificar que esse aí vai aparecer, o e-mail que você inseriu. Não pertence a você. Alguma coisa assim vai aparecer. Aí, o que acontece? Você já cumpriu a primeira etapa, que isso aí está lá no texto. Não tem nada de erro aí. Está tudo normal. Eles explicam lá. Então, você concluiu a primeira etapa. Agora, nessa próxima etapa, você vai fazer o quê? Você vai no texto, aonde tem a primeira pergunta. Você preencheu o formulário do link. Então, dessa parte para baixo, você copia e vai no interagir com o fornecedor no Gov.br. Você clica, vai abrir um campo de descrição, aonde em cima vai estar escrito, né? Inserir complemento. É nesse campo de descrição que você vai fazer os procedimentos. E aí, sempre dando o enter, você vai colocando o R para significar a resposta. Qual o e-mail a ser recuperado? Qual o e-mail fornecido no formulário? Ok. Finalizando as etapas, você clica em confirmar. Você aguarda aí o tempo necessário. Tem pessoas que conseguem reclamar, cobrar, porque às vezes demora um pouco, né? Mas ali no interagir com o fornecedor, você consegue observar as datas e ver se está cumprindo, né? Você pode cobrar por ali, né? Relatando que não foi cumprido o prazo e tal. Mas o ideal é você aguardar mesmo. Eles falam que é 20 dias, mas na verdade, nos 14 a 15 dias, eles respondem. E quando responder, vai chegar um link especial que você vai receber no seu e-mail. Você vai clicar em redefinir senha. Segue as etapas. Você vai ter que colocar a verificação de segurança lá, né? Ativar. Finaliza. Assim, você consegue recuperar a sua conta. Desejo sorte aí. Qualquer dúvida aí, me chamem aí no WhatsApp, que eu vou deixar o link, tá bom? Para esclarecer dúvidas. Tá certo? E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com um número maior possível de pessoas. Deixe like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações. Estão sempre em todas, né? Para ficar ativo aí. E até o próximo vídeo. Fui. Valeu.